Oi pessoal, hoje nós estivemos no Hospital Baldomiro de Paula, que fica em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo e pudemos conversar com os trabalhadores do hospital e seus usuários e principalmente com o pessoal da enfermagem a respeito do PL 2564, que estabelece um piso salarial para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e também para parteiras e imparteiros, que esse projeto está parado na Câmara dos Deputados e nós queremos votá-lo imediatamente para garantir um direito tão fundamental para uma categoria tão importante em especial em um momento de pandemia como o que a gente vive e a gente também pode observar e conhecer a estrutura do hospital porque por dois anos nós destinamos emendas para lá, tanto para a compra de equipamentos quanto para a ala neonatal Apesar do PL 2564 já!